Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, de mais nada, comenta aqui quem vocês querem que seja imunizado neste paredão falso, hein? Comenta aí se vocês querem entre Gabriela, Rodrigo ou Tereza, comenta aqui, disser com o assunto, por que vocês acham e vamos de vídeo. Galera, é o seguinte, vamos aqui detalhar o que aconteceu para que esse paredão fosse formado. Tereza, que foi indicada na urna soberana, acabou indicando Rodrigo, logo depois a líder Paula mandou Gabriela e depois a terceira indicação foi pela casa, né? Carolina votou em Tereza, Elana votou em Carolina, Ariane votou em Tereza, Rodrigo em Carolina, Tereza em Ariane, Rizem em Tereza, Gabriela em Tereza, Darley em Carolina e Alain em Carolina. E desta forma, Tereza e Gabi ficaram empatadas e daí a líder Paula teve que desempatar o jogo, indicando Tereza e é dessa forma, foi feito o paredão. Então, detalhe aqui para vocês como é que esse negócio todo se formou. E a enquete mostra o seguinte, Gabriela tem 41,33%, Rodrigo 21,92% e Tereza tem 36,75%. Portanto, por hora, Gabriela quem seria imunizada, ok? Essa é a parcial, até o dia aí do paredão fake, vamos colocar outras atualizações para ver se alguma coisa irá mudar. E vocês preferem qual delas? Comenta aqui, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Notícias do BBB 2019 aqui, primeira mão no canal, Hot Notícias.